E um dia eu marco para conversar com vocês. Agora, o Espírito é o mesmo, o pastor André é a mesma passagem, é a mesma palavra, só que o que Deus colocou no meu coração é justamente isso, porque eu vi crise por onde eu passei. Eu vi crise na Europa, eu vi crise na Polônia, e é claro que aqui nós estamos vivendo crise. Mas o que a crise faz com a gente, e o que a palavra nos ensina sobre a crise. Em nós, uma crise sem Deus, ela provoca agitação, preocupação, ansiedade, angústia, todo tipo de... Ela rouba, a crise ela rouba as coisas boas que você tem. Eu já vou falar sobre essas coisas boas. Mas ela também tem a capacidade de ensurdecer para a voz de Deus, ela tem a capacidade também de cegar para a solução. E a crise, ela é, ela realmente, ela é poderosa. Mas só que ninguém é tão poderoso quanto o nosso Deus. Nenhuma crise é maior do que o nosso Deus. E por isso eu queria dizer de três pessoas que viveram crise. A primeira delas foi José, e eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, em Gênesis capítulo 41. José, e não foi uma crise individual, foi uma crise nacional. Mas José estava lá, e José viveria essa crise. José estava no Egito, essa já era uma crise individual dele. Era o problema dele estar ali no Egito. Mas no Egito, parecia que tudo estava muito bem. É aquelas falsas seguranças que nós temos. Então as pessoas acharam que o Egito era maravilhoso. Maravilhoso. Mas em Gênesis 41, no versículo 1, está escrito, Passados dois anos completos, o faraó teve um sonho. E parecia, e parecia, lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Melhor por o óculos. Junto ao Nilo. Do rio subiam sete vacas formosas e à vista e gordas. Passavam no carriçal. E após elas subiam do rio outras sete vacas, feias à vista e magras. E pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. O sonho do faraó não foi só sobre vacas. Aliás, a expressão vacas gordas, vacas magras vem daqui. E o sonho dele não parou por aí. O sonho dele, depois ele teve um outro sonho. E o sonho era em relação às espigas. Ele viu sete espigas muito cheias, muito maravilhosas. E ele viu sete espigas mirradas. E o que aconteceu é que as sete espigas mirradas também, elas devoraram, elas destruíram as sete espigas boas. Aqui é um resumo do que a crise faz. Porque quando você está vivendo um bom momento, você nunca pensa que a crise vai chegar. Você está com saúde, você nunca pensa... Por exemplo, você pensa que você um dia pode vir a ter câncer ou você pode ter algum tipo de enfermidade. Você, em algum momento, você imaginou que todos nós ficaríamos trancados em casa por causa do Covid. Isso nunca passa. Quando você está com saúde, você nunca lembra. Você nem valoriza as coisas que você pode fazer quando você está com saúde. A mesma coisa quando você está com dinheiro. E aí você gasta com o que não deveria gastar. E você relaxa em todas as áreas. Inclusive com Deus. Porque em tempo de prosperidade, de vaca gorda, de espiga cheia, parece que você tem tanta coisa para fazer, você tem tanta distração. O teu tempo com Deus não é tão intenso assim. Você, ai, eu esqueci de orar. Ai, não deu tempo de ler a palavra. Você se dá ao luxo de fazer coisas como essa. Mas eu digo dar ao luxo porque Adão e Eva nunca pensaram, nunca passou pela cabeça deles de que o Éden poderia acabar. Aliás, eles nunca imaginavam que havia uma crise tão perto deles que saindo da cerca do Éden ia ter maldição, ia ter dor, ia ter dificuldade, dificuldade financeira, porque uma das maldições era suar e colher pouco, a miséria, a dificuldade. Então, eles não imaginavam. E por isso eles se deram ao luxo de hoje eu não vou estar no local do encontro. Hoje a presença de Deus não é tão importante assim. Agora, quando José ouviu esse sonho, José, ele entendeu. Ele entendeu que uma crise pesada ia chegar. Agora, quando você percebe, aliás, já estamos dentro dela, que a crise chegou, você precisa ter o comportamento de José. Porque quando o faraó, ele teve essas duas visões, olha no versículo 9, como que ele ficou. Aliás, ele nem estava vivendo esse período, ele só teve o sonho. Olha como que ele ficou de manhã. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. Deus fala através de sonhos. Deus falou, usou Nabucodonosor para Daniel ter a revelação. Usou aqui o faraó para José ter a revelação. E por falar nisso, eu quero te mostrar quão real é o mundo espiritual. Eu fui com outras duas pessoas, e quando nós chegamos, parece que a opressão chegou mais forte do que os outros dias, porque foi o impacto daquela presença. Então, uma das pessoas, ela se sentiu tão mal, que ela falou assim, se é da minha cabeça, Senhor, eu vou dormir, vai passar. Ela orou, pediu para Deus tirar. Mas se não for, dá para a pastora Neyra e para outra pessoa que tenha a mesma sensação. Aí eu falei, que pedido, hein? Que tenha a mesma sensação, que tenha sonho para que a gente possa orar. E aí eu tive um sonho terrível, envolvendo Jonas, assim, um ataque terrível. Aí eu tive um sonho, eu acordei. Aliás, eu não conseguia dormir. Isso é raro, gente. Eu tenho um sono, que assim, eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo. Eu sou a pior companhia em viagem. Porque se você pode, eu posso estar viajando na cadeira menor e mais estreita. Eu tenho a capacidade de dormir na viagem, no avião, o tempo todo. Eu falei para o Jonas, eu entrei no avião e estavam servindo o almoço. Eu estava com tanto sono e enjoada que passou o almoço. Daqui a pouco já era a refeição. Eu falei, gente, não é possível, só estão dando comida nesse avião. É que eu tinha dormido tanto que eu já só acordei na outra refeição. Então, esse é um dom que Deus me deu, que é bom em viagem. Mas aí eu não conseguia. Eu virava de um lado, eu virava do outro. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso ministrar no outro dia, me ajuda. E por que eu pedi para dormir? E quando eu dormi, veio os sonhos assim, era tanta guerra, era tanta guerra. E aí eu fui para o café da manhã, estava uma pior que a outra, cara. E então, a terceira falou assim, olha, e contou um sonho longo, terrível. E ela falou assim, e ali no sonho eu tinha o demônio que eu tinha visto, era tão terrível, e ele disse assim, e eu comecei a chorar. Ela falou, imagina, eu comecei a chorar no sonho, ao invés de repreender. E ele disse, não chora, porque é aqui, quem vem nesse lugar, eu destruo a família. A ameaça, pairando no ar. Falei, gente, eu tive o sonho com o Jonas. Aí eu falei, ele estava decepado. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Olha para onde que eu vim. Olha só. Aí veio, a crise veio, veio o pânico. Eu falei, não, pelo amor de Deus, é em tempo de crise que Deus está presente. Se Deus permitiu, é para a gente orar e frustrar tudo. Aí eu orei pela nossa família, eu orei pela família de vocês. Ah, não, não vai atacar nem a minha, nem a de ninguém da unidade em Cristo, em nome de Jesus. Em tempo de crise, você precisa ter ação, reação, você precisa ter unção vinda do céu, você precisa ter estratégia vinda do céu. Faraó acordou, se eleu, ele estava como no versículo 8, ele estava de manhã, ele estava perturbado por causa da crise que ele nem estava vivendo, pelo que ele viu, o que viria a acontecer. Quando José, ele contou para José, José, ao invés dele ficar perturbado, ele ficou como? Ele ficou tranquilo, José ficou em paz, Deus deu para José a estratégia. Eu quero saber quem aqui que é a unção de José, ter estratégia em tempo de crise, ter paz em tempo de crise, ter presença de Deus em tempo de crise. Sabe o que José falou? José falou, não, não fique assustado não, Deus já me deu o que fazer, eu tenho a estratégia, porque no sonho está dizendo e aconteceu o que está escrito? Não, porque no sonho estava dizendo que a crise ia destruir a fartura, tudo bem, isso aconteceu, mas era destruir o povo também, mas isso não aconteceu porque Deus deu estratégia para José. E eu sei que essa é uma noite que Deus vai te dar estratégia de guerra, estratégia de oração, Deus vai te dar uma unção estratégica, Deus vai abrir a tua mente, Deus vai te dar sonho, não o sonho que eu tive, Deus vai te dar sonho, Deus vai falar com você em visão, porque nós somos um povo que precisamos ser guiados pelo espírito e não pela crise. Você tem que ser guiado não pelo que as pessoas falam em tempo de crise, você já pensou se José ele ficasse influenciado pela perturbação de faraó, peraí, que se faraó, que é o máximo, a autoridade máxima do Egito, que tem ouro, que tem prata, acordou perturbado, eu José, um que era, fui um escravo, eu sou um estrangeiro nessa terra, então para mim a coisa vai ser muito pior. Não, José, ele viu a solução, ele não focou no problema, ele focou na solução. Eu quero dizer que eu já vejo esse telhado restaurado, eu já vejo a igreja de criança construída do outro lado, eu já vejo nós crescermos para a direita, para a esquerda, não sei como, eu vejo até a ideal, é a ideal, a ideal indo para um lugar mais abençoado ainda e ficando mais espaço, eu não sei para Deus, o céu é o limite? Não, Deus não tem limite, porque ele é o senhor do céu e da terra, ele é o senhor da ilha do governador, ele é o senhor do Rio de Janeiro, porque, sabe, eu me vi falando em crise, as pessoas, eu estava amarga, porque olha só, uma pessoa perguntou assim, porque ali eram só pastores da Europa, aí um me perguntou assim, o Rio de Janeiro é bonito, eu falei, é muito bonito, o Rio de Janeiro é perigoso do jeito que falam, eu, muito, eu falei, olha que horror, como é que eu estou falando, eu já estou falando igual a crise, eu falei, neste momento estamos passando por um momento delicado, melhorando o que eu falei, no entanto, não é assim que ficaremos, porque eu creio num Deus que coloca em ordem, Deus não permite que o caos tome controle, porque Deus não criou a terra para ser um caos, Deus não criou o Rio de Janeiro para ser um caos, Deus não criou a tua família para ser um caos, porque se você não sabe, Deus criou a sua família, Deus estabeleceu a sua família, Deus firmou a sua família, Deus não vai permitir que as tuas finanças permaneçam um caos, sabe por quê? Porque ele tem um plano de prosperidade para a casa de Deus e ele tem um plano de prosperidade para a tua vida, assim José viu, peraí faraó, Deus tem um plano perfeito para o Egito, não por causa do Egito, mas por causa do povo de Deus, é claro que ele não falou isso, mas por causa do povo de Deus que estará aqui no meio do Egito, nós somos povo de Deus, estamos no meio do caos, mas o caos sairá por causa do povo de Deus, nós somos luz, falei eu sou luz, então você não pode ficar dando tanto ibope para as trevas, não é negar a realidade, é só não dar ibope para as trevas, é você, não estou falando para você dizer, não, o Rio de Janeiro está maravilhoso, não tem perigo nenhum, saia sem ficar preocupado, não, não estou falando para falar isso, eu só estou dizendo para você, eu tenho um Deus que vai colocar em ordem o Rio de Janeiro, lembra da palavra que Deus me deu sobre o Rio de Janeiro, você vai estar nessa cidade no pior momento, mas eu vou estabelecer a minha ordem, Deus vai estabelecer a ordem, como? deixa o como para Deus, só creia e ore em nome de Jesus, José, ele fez isso, ele liberou uma palavra, ele teve que ser muito ousado para liberar essa palavra, fala, eu quero te dizer que Deus me revelou que vai ter fartura, mas vai vir uma crise terrível, horrível, e a crise, ela tem esse poder, ela destrói o que é bonito na tua vida, sabe o que ela destrói? A tua alegria, a tua paz, a tua segurança, o teu momento de oração, o teu momento de oração vai se resumir só em lamúria, pedido, súplica, a tua vida de oração não pode ser só isso, a tua vida de oração tem que ser a adoração, louvor, vamos lá, vamos treinar, o que é adoração? Eu adoro a Deus por quem ele é, então em tempo de crise, você começa a adorar Deus, a crise é grande, mas o Senhor é o Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, não há outro Deus como o Senhor, isso é adorar, adorar a Deus por quem ele é, agora louvar, louvar, eu vou louvar a Deus pelos feitos que ele faz, o que eu faço, às vezes a memória da gente, você não consegue lembrar algo bom seu, para louvar naquele momento, mas aí vale pegar a Bíblia, Senhor eu quero te louvar, porque o Senhor abriu o mar, o Senhor abriu o Rio Jordão, e o Senhor é o mesmo, e o Senhor abre também o caminho para a minha vida, porque o mesmo Deus que abriu o mar e abriu o Rio Jordão, é o Deus que abre um caminho onde não há caminho, isso é louvar a Deus, louvar é você exaltar a Deus por algo que ele fez, ou que ele faz, ou que ele está fazendo, e a tua vida de oração em tempo de crise tem que ser assim, José, ele foi um exemplo de calma, um exemplo de paz, um exemplo de fé em tempo de crise, e Deus honrou a fé desse homem, porque ele teve que ter fé para liberar aquela palavra, tudo bem, Deus revelou, mas ele precisou ser ousado para liberar uma palavra diferente daquilo que aconteceria, faraó acreditou nele, sabe por que que faraó acreditou nele? Porque você nasceu para ser um influenciador, você vê como um influenciador nas mídias sociais, ele tem poder, de repente aparece uma blogueira, aparece uma youtuber com um tipo de penteado com um coque aqui no meio, gente, eu nunca vi nada tão feio como aquela época em que toda toda influência fazia um coque e punha no meio da cabeça, no meio, que eu saiba o coque fica aqui, que fica aqui, mas no meio, e aparecia todo mundo com um negócio, aparecia, aí eu falava, sou eu que já envelheci, ou isso é a pedrita, porque na minha época, quem lembra da pedrita, dos flinkstons? Então, eu sou da época da pedrita, eu amava pedrita, e eu falava, gente, quando passar essa moda, essa menina vai apagar todas as fotos dela, ela não vai aguentar olhar para ela, eu usei, eu não sei você, mas eu usei tênis, chinelo de pneu, e a gente achava bonito aquilo, um pneu no teu pé, a sola era de pneu, então, gente, quando passa a coisa, você fala, como é que eu tive coragem de usar? Mas tudo isso eu quero te falar, que capacidade de influenciar o outro, de colocar uma coisa aqui no meio da tua cabeça, você olha e você acha que você está bonita, e mesmo que a lógica diga que não, que esteticamente aquilo não combina, você vai achar que está bonito por causa do poder da influência, agora, Deus está dizendo, Deus, na sua palavra diz que você é o influencer deste mundo, você é sal, você é luz, você é o influenciador, você tem a capacidade de, num ambiente de tristeza, levar alegria, você tem a capacidade de, num ambiente de agitação, você levar a paz, você tem a capacidade de, num ambiente de fofoca, você acabar com a fofoca de todo mundo, é um vício, gente, e se você corta, a pessoa fica sem graça, vamos mudar de assunto, este assunto não é bom, não é bom para você, não é bom no reino natural, não é bom no reino espiritual, quem está se alimentando disso são os demônios, vamos mudar a sintonia, porque quando você entra nessa sintonia de reclamação, murmuração, ou de falar do irmão, você entrou na sintonia do inferno, agora quando você muda a sintonia, você muda, você sai desse vício, você vai para a sintonia do céu, e você vai falar, ou se você não tem nada de bom para falar, sabe qual é a melhor coisa? É se calar, o silêncio é sabedoria, é o que provérbios diz, até o tolo, quando está calado, ele pode se passar por sábio, então quando você não souber, ou não tiver uma coisa boa para dizer, aprenda a morder a língua, e se calar, e eu quero te dizer, que você vai colher muito fruto na tua vida, porque você vai estar dando alimento, não para demônios, mas para anjos poderem trabalhar em teu favor, porque aí a atmosfera vai estar limpa, para os anjos executarem, o que Deus ordenou, que eles fizessem na sua vida, bom, eu disse que o primeiro comportamento era José, quem quer a unção de José, levanta a mão, quero orar por sua vida agora, Senhor em nome de Jesus, eu quero declarar que nós somos um exército de homens e mulheres, com o que queremos e pedimos, a unção de José, para em tempo de crise, termos estratégia, termos graça, termos autoridade, termos unção, unção para vencer a crise, e não ser vencido por ela, unção para atropelarmos a crise e não sermos atropelados por ela, é em tempo de crise que veremos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus, amém. É tempo de sinais, é tempo de prodígios, é tempo de maravilhas, mas nós precisamos buscar, eu venho batendo nessa tecla com vocês, eu venho falando com o pastor Osano, o pastor Osano coloca os intercessores para buscar, e eu estou dizendo, queridos, busque poder, busque graça, e busque os dons de Deus, é tempo de estarmos habilitados, capacitados, para vencermos em nome de Jesus. Mas a segunda pessoa, que aí é o que eu falei, a pastora Andréia, é 1 Reis capítulo 17, que você já abriu, a segunda pessoa, porque eu disse que são 3 pessoas, a segunda pessoa, você já ouviu no momento de dízimo e de oferta, é uma mulher, a viúva, que não tem, está a história dela, começa no versículo 8, de 1 Reis capítulo 17, essa mulher, ela é muito conhecida, porque tem algumas pessoas, que são tão marcantes, Deus ama tanto, pelo que, a forma que elas responderam ao chamado, que nós temos o relato delas, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, esta mulher, nós temos a história dela, aqui em 1 Reis capítulo 17, mas nós vemos Jesus falar dela, em Lucas capítulo 4, Jesus disse, olha, tinha muitas viúvas, no tempo de Elias, mas aquela viúva foi diferente, é mais ou menos isso que Jesus disse, Jesus elogiou esta mulher, ela marcou o coração de Deus, e você tem tudo para marcar o coração de Deus, Deus, sabe, de Deus querer ter prazer de citar o teu nome, aí você fala, como que ele vai citar o meu nome? Olha, quando o anjo chegou lá na casa de Cornélio, ele falou assim, olha, Deus falou de você lá no céu, e é por isso que eu vim aqui, então, quando você muda, muda a tua estação, como eu estava falando, e como você vai para o patamar de José, ou desta mulher, o seu nome está sendo citado no céu, Deus fala de você, porque você é a pessoa mais importante para Deus, tenha certeza disso, e ele te colocou numa geração difícil, numa geração, eu, assim, eu ouso dizer, que nós somos a geração, que estamos vivendo os momentos mais difíceis, não tem para onde olhar que não tenha problema, eu estava falando, eu estava falando para o Jonas, eu estava do ladinho da Rússia, do lado da Ucrânia, do lado de todos, do lado de todos os conflitos, quando a gente está aqui, a gente olha mais para o nosso mundo, mas o mundo está em crise, por isso que eu estou falando de crise, mas para o mundo em crise, o que eu tenho a dizer para você? Este mundo precisa de Deus, foi nesses momentos, nos piores momentos da humanidade, o povo lá no Egito, eles não tinham, lá no tempo de Moisés, não tinha o que fazer, era uma crise sem precedentes, mas foi nessa crise sem precedentes, que Deus fez sinais, prodígios e maravilhas, o Egito viveu uma crise sem precedentes, mas foi no meio da crise, que Deus fez sinais, prodígios e maravilhas, e assim também com a crise desta mulher, esta mulher da mesma forma que José, ela tinha uma crise individual, e uma nacional, a crise individual dela, é que ela era viúva, ela já tinha perdido o marido, a crise individual dela, é que na casa dela, ela sabia que na casa do vizinho da direita, na do vizinho da esquerda, também não tinha comida, mas na casa dela, além de não ter comida, o filho iria morrer, então ela ia enfrentar uma segunda morte, então essa mulher tinha problemas muito grandes, mas para problemas grandes, nós temos uma grande unção reservada, Deus reservou uma unção grande para nós, e você sabe o porquê? Porque está escrito em Zacarias capítulo 4, que as testemunhas, o profeta ele viu dois, ele viu assim, dois tubos de azeite, e ele viu saindo um azeite dourado, sobre duas oliveiras, e ele falou, não estou entendendo nada, sobre essas oliveiras, esse tubo, esse azeite, e aí Deus deu a revelação para ele, olha, essas duas oliveiras, são duas testemunhas, que estão diante de mim, e estão recebendo esse azeite, depois você vai encontrar, essa mesma imagem, lá em Apocalipse capítulo 11, e eu quero te dizer, quem aqui é testemunha de Jesus? Levanta a mão, puxa que pouquinho, eu vou repetir a pergunta, quantos aqui são testemunhas de Jesus? Todos nós, que cremos, somos testemunhas de Cristo, ele está falando, você está diante de mim, e para um tempo de crise, porque aquelas duas testemunhas, iam enfrentar o anticristo, nós não estamos ainda, enfrentando o anticristo, mas nós estamos enfrentando, a atmosfera do anticristo, e para essa atmosfera, só o azeite dourado de Deus, sobre a sua vida, você precisa desta unção, e você vai receber nessa noite, essa unção, crê nisso? Então, esta mulher, ela estava vivendo, ela saiu da casa dela, eu nem preciso ler, porque você já leu o texto, na hora da oferta, ela saiu da casa dela, achando que nada ia acontecer, Elias foi para a porta da cidade, porque Deus tinha falado sobre essa mulher, uma palavra, tinha sido liberada, no reino espiritual, sobre essa mulher, Deus falou sobre essa mulher, vai, que ela vai te dar comida, quando Deus falou isso, Deus já estava falando, ela vai ter comida, para ela, ela vai ter comida, para o filho, ela vai ter comida, para você, porque eu vou fazer um milagre, em uma pequena frase, Deus já falou, tudo o que ia acontecer, com aquela mulher, a palavra, já foi liberada, você chegou aqui, enfermo, eu quero dizer, que uma palavra de Deus, enquanto você estava, caminhando para cá, já foi visão, crise, ia continuar no mundo, Deus não tinha dito, que o milagre, ia acontecer com o mundo, o milagre, ia acontecer, na casa, desta mulher, eu digo, que o milagre, vai acontecer, na tua casa, não é uma palavra, de afirmação, não é uma palavra, de entusiasmo, essa palavra, foi gerada, num local, onde eu vi, eu vim devorando, um livro, e esse livro, que eu comprei, lá no meio, do campo de Auschwitz, e eu vim devorando, esse livro, no meio do caminho, e eu vi, um garoto, de 12 anos, que no meio, nesse livro, no meio, de toda a crise, ele só tinha, uma coisa, na mente dele, eu vou sobreviver, vou sobreviver, eu não vou morrer, eu vou lutar, e ele lutava, todos os dias, para sobreviver, e eu digo para você, você não pode se entregar, ao momento, que nós estamos vivendo, se entrega para Deus, se entrega para Deus, entrega agora, a sua mente agitada, fala Deus, toma controle, da minha mente agitada, Senhor, entrega, o meu coração, sobrecarregado, ele não está, te condenando, ele está dizendo, eu sei, que você está desse jeito, é normal, estar desse jeito, o sobrenatural, é o que eu vou fazer, com você, eu vou te dar, uma paz, que excede, todo entendimento, eu vou te dar, uma fé, fé, é sobrenatural, Deus quer te dar, dom de fé, não só a fé, que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Ele quer te dar, o dom de fé, para você crer, acima da média, um alpinista de Deus, está todo mundo, lá embaixo, dizendo, nada vai acontecer, e você subindo, tudo vai acontecer, eu estou subindo, e ninguém vai me segurar, eu estou subindo, em direção, ao plano, e o propósito de Deus, Deus tem algo, para esta geração, e não é algo pequeno, é algo muito grande, e aqui, essa mulher, ela saiu, expectativa dela, graveto, expectativa de Deus, milagre, qual foi a expectativa, que se cumpriu, a dela, ou a de Deus, a dela se cumpriu, sim, ela encontrou o graveto, ela queria graveto, para comer a última refeição, ela e o filho morrerem, mas, Deus frustrou, a expectativa, pequena dela, porque Deus conhecia, o coração daquela mulher, e Deus sabia, que ela iria, responder, ao chamado dele, Deus ama o teu coração, se você veio aqui, numa plena quarta-feira, depois de trânsito, depois de canseira, é porque Deus ama o teu coração, porque você responde a Deus, se você veio nessa noite, pegar graveto, sinto muito, mas Deus está frustrando o teu plano, ele tem milagre, não graveto para você, ela saiu de casa, ela não disse nada para o filho, meu filho, vou pegar a última refeição, porque essa mulher, ela era batalhadora, essa mulher, ela era forte, meu filho, eu vou pegar graveto, para a gente comer, é claro que ela não ia dizer, que era a última refeição, ela, ela sabia, que era a última refeição, o menino, uma mãe saiu, para fazer uma refeição, agora, ela saiu com esse coração, ela voltou, porque sabe, na porta da cidade, tinha um profeta, e o profeta, liberou uma palavra para ela, olha, você me dá, porque nada vai faltar na sua casa, não vai faltar, e não vai acabar, nem o azeite, nem a farinha na tua casa, creia, é isso, sabe por quê? Porque Deus falou para mim, que ia fazer um milagre na tua casa, um milagre vai acontecer na sua casa, aquela mulher, não pensou que Elias era doido, como você pode estar pensando que eu sou agora, essa mulher não pensou, ela pensou, Deus está falando comigo, eu recebo essa palavra, eu não sei, sabe, com que força ela agarrou, eu vou pegar esse graveto, porque esse graveto, não é a minha última refeição, esse graveto é a minha primeira refeição, de muitas, agora é uma refeição de abundância, Deus mudou a mentalidade daquela mulher, metanoia instantânea, de repente essa mulher, ela veio arrastando, ela ao encontro de Elias, que ela nem sabia que ia encontrar com Elias, ela foi ao encontro do milagre, e não sabia que ia encontrar com o milagre, arrastando o pé, mas eu imagino, como você acha que foram os passos dessa mulher? Eu creio que ela voltou depressa para casa, ela segurou esse graveto com vontade, e ela começou, ela mesma, repetir, talvez, eu não tenho como te provar, porque não está escrito, mas pelo ânimo que ela chegou em casa, eu creio que ela deve ter dito, não vai faltar, não vai acabar, não vai faltar, não vai acabar, é assim que você tem que começar o dia, não vai faltar, o que Deus falou, não vai faltar alegria, não vai faltar paz, em nome de Jesus, não vai faltar provisão, não vai faltar milagre, e na minha casa, em nome de Jesus, muda a mente, muda a forma de falar, para você poder propiciar a atmosfera, você sabia que você é responsável pela atmosfera? põe a mão no teu coração e diz agora, eu sou responsável pela atmosfera sobre a minha vida, que coisa pesada que você pediu para eu falar, mas é verdade, eu digo para você, a atmosfera de oração, a atmosfera de adoração, a atmosfera de louvor, a atmosfera de alegria, faz o diabo, ele bate em retirada, ele não suporta o amor, ele não suporta o amor, eu lembro de uma das piores libertações, que eu acho que o pastor Osano estava do meu lado, estava assim, de alguns anos atrás, a gente já tinha feito de tudo, de tudo, de tudo, eu já estava cansada, todo mundo que estava lá estava cansado, falei, Senhor, o teu nome tem poder, não é possível que o diabo resista ao teu nome, eu não tenho, eu, sabe, eu sou nada, mas é o teu nome, é o teu nome que tem poder, eu já estava tão desesperada pela vida daquela pessoa, e eu ouvi, era uma voz não audível, e Deus deu uma estratégia, e falou assim, manda um homem abraçá-lo, ele, os demônios não suportam o amor, manda um homem abraçá-lo, e aí eu falei assim, uma coisa muito doida, aí eu falei assim, abraça e ame, abraça e ame, mas na hora, não era um só, era uma legião, mas saiu tudo, sabe por quê? Porque ele não suporta a atmosfera do amor, da paz, da alegria, e da oração, Deus liberou uma palavra sobre você, mas você é responsável por manter a atmosfera divina sobre a sua vida e sobre a sua casa, esta mulher, ela chegou na casa dela, ela, mamãe vai fazer a comida, claro meu filho, porque não vai faltar, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar e não vai acabar, meu filho escuta, não vai faltar e não vai acabar, e sabe o que aconteceu? não faltou e não acabou, como? Deixo o como para Deus, deixo o como, como que Deus queima células malignas, deixo o como para Deus, como que Deus cura, como que Deus liberta, deixa o como para Deus, você só precisa crer, mas eu disse que eram três pessoas, a última pessoa está aqui bem pertinho, a última pessoa é Acabe, Acabe e Elias, você fala, mas era, sim, mas para eu ter o contraponto, eu preciso de Acabe e Elias, e eu quero que você leia comigo, também vivendo crise, você vê que foram três pessoas vivendo crise, e aqui está escrito, a crise estava muito pesada, estava pior do que no momento em que Elias encontrou com a viúva, e olha a estratégia de Acabe, versículo 5 de 1 Reis 18, 1 Reis 18, versículo 5, disse Acabe a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água, que fonte de água, que não tinha água mais, e a todos os vales, pode ser, pode ser, que achemos erva, para que salvemos a vida, aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais, e é claro que Obadias teve que obedecer, Obadias fez a coisa mais doida, como é que eu vou procurar erva, não tem erva, três anos e meio de seca, não tem erva, não tem lugar nenhum, Obadias é, sabe, ele é, como é que eu posso dizer para você, ele é a figura, de uma pessoa, de um crente, porque ele é o rei de Israel, bom ou ruim, ele é o rei de Israel, é uma pessoa, no meio da crise, procurando a solução, no lugar errado, o que ele estava procurando, ele estava procurando o grama, e a grama estava no chão, ele estava olhando para a terra, ele achava que ele podia com o dinheiro dele, ou que ele podia mandando pessoas, ele podia resolver a crise, às vezes você acha que você consegue, tem crise que é só Deus que pode resolver, eu digo para você, Obadias encontrou, não, Acabe encontrou grama, não, agora a mesma pessoa estava vivendo essa crise, Elias, Elias estava de barriga cheia, lembro que ele estava na casa da viúva, Elias, não faltou água, não faltou comida para Elias, mas Elias, ele mostrou para a nação, como se busca a solução em tempo de crise, sabe o que está escrito? Que Elias subiu no Monte Carmelo, Elias, eu vou repetir, Elias subiu no Monte Carmelo, e eu quero te convidar, agora a subir ao Monte Carmelo, com a sua Bíblia aberta, fique em pé neste momento, abrem primeiro a Reis capítulo 18, para você subir junto com Elias, está escrito, no versículo 41 de 1ª Reis 18, então, disse Elias, Acabe, some, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva, ainda bem que eu ouvi alguns aleluias, porque essa palavra é para você mesmo, então, vou repetir, então, disse Elias, para o homem que olhava para o chão, para o homem que olhava para a terra, para o homem que procurou solução aqui na terra, disse Elias, a solução não está para a crise, acima da tua capacidade, a solução vem do céu, ele disse, sobe, sobe, sobe e creia, suba de nível, meu amado, você quer subir de nível? levanta a sua mão, como a mão segura a Bíblia, mas com a outra diga, eu quero subir Senhor, eu quero ter mais fé, eu quero ter uma vida de oração mais intensa, eu quero subir para o nível de sinais prodígios e maravilhas, eu quero sair do nível de graveto, eu quero sair do nível de grama no chão, não é no chão que eu encontro a solução, quando você olha para baixo, você só enxerga o teu pé, você não enxerga, não é você que traz a solução, é Deus que traz a solução, ele está falando, eu estou ouvindo ruído, gente, eu voltei com mais fé, eu quero dizer que eu estou ouvindo ruído de bênçãos para a unidade em Cristo, eu estou ouvindo ruídos de uma unção nova para a unidade em Cristo, eu estou ouvindo ruído de avivamento para a unidade em Cristo, eu estou ouvindo ruído de milagres nas famílias, sabe, quando eu orei por vocês ali, diante da ameaça, eu vou destruir a família, eu falei, você liberou uma palavra que é o contrário do que Deus está fazendo, Deus está restaurando as famílias, Deus está restaurando e levantando famílias fortes aqui nesta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas ele não terminou aí, Elias disse para Acabe, some, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva, subiu Acabe, a comer e a beber, Elias porém, Acabe fez literalmente, Acabe é nível raso, sobe, come e bebe, ele subiu, comiu e bebeu, só que Elias disse, é o ruído de chuva abundante, sabe o que Acabe tinha que falar? eu quero sair do nível, come e bebe, porque eu comer e beber, acaba daqui a pouco, eu quero viver chuva abundante, ah, meu querido, vivo o nível de ruído de chuva, ruído de milagres, ruído de milagres, aí, ainda bem que Elias, era outro nível, né, porém, subiu ao cimo do Carmelo, Acabe ficou, num nível mediano, aí Elias subiu, lá no cimo do Carmelo, nem precisa orar, você sabe que Elias, ele ficou de cócoras, ele ficou dessa forma, essa é a forma, você está cansado de saber, de cócoras, é a forma que as mulheres hebreias davam a luz, já foi provado pela medicina, que é uma das melhores formas, para a mulher dar a luz, a força, ela vem com mais intensidade, nessa posição, a mulher faz uma força mais eficaz, nessa posição, Elias, ele não ficou de joelho, Elias, ele ficou de cócoras, porque ele sabia que ele estava gerando um milagre ali, ele estava gerando, ele ia dar a luz, a um milagre ali, ele ficou de cócoras, ele orou uma, ele orou duas, ele orou três, porque quando você sobe de nível, você não desiste, sabe o que é não desistir? É ir adiante, quando todo mundo já cansou, e todo mundo ficou para trás, acaba e ficou para trás, mas Elias subiu no cume, Elias ficou de cócoras, Elias orou sete vezes, e Elias viu, sabe quando você entra nesse nível, você ouve o que ninguém ouve, você vê o que ninguém vê, ah, o servo dele falou, não estou vendo nada, está vendo? Não estou vendo nada, está vendo? Não estou vendo nada, Elias falou, não está vendo? Ah, tudo bem, eu estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão do homem, olha a tua mão, uma nuvem desse tamanho, não faz nada, Elias falou, gente, eu tenho que correr, eu ouvi barulho, de uma chuva abundante, vai chover, sabe, você desanima, você desanima, quando você vê uma nuvem, não, eu só tive um pouquinho de paz, não, eu só tive um pouquinho de provisão, é o início do muito, que Deus tem para você, eu só senti um pouquinho, do poder de Deus, você agarra esse pouquinho, fala, é o início do muito, que eu vou viver com Deus, você sabe como, que eu acho, que aquela viúva acordava, todo dia? não vai faltar, não vai acabar, não vai faltar, não vai acabar, porque assim disse o Senhor, e Elias saiu correndo, vai chover muito, aí acabe, acabe, que é o nível mais baixinho, você vai ficar aí, você vai ficar ensopado, corre, porque é chuva abundante, chuva abundante, sobre a sua vida, pode deixar sua Bíblia agora, na cadeira, levanta suas duas mãos, chuva abundante, chuva abundante, para todos os que estão, vivendo em crise, ai, em nome de Jesus, Deus mandou eu, liberar essa palavra, Deus mandou eu, liberar essa palavra, a crise, ainda vai continuar, na terra, a crise, continuou no Egito, mas, para José, não tinha crise, a crise, continuou na terra, para a viúva, não tinha mais crise, a crise, vai continuar no mundo, o mundo vai de mal a pior, eu não vou te iludir, o mundo vai melhorar, não, eu não vou te falar, eu sou contra a teologia, dos sete montes, não, eu não vou te iludir, não vai melhorar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, dias de grandes trevas, dias de intensas trevas, mas o que vai mudar, é a tua vida, a tua vida muda, a tua casa muda, e você é um influenciador, que vai mudar a vida de muitos, porque você vai levar, o reino dos céus, para muitas pessoas, ah, muda de nível, meu querido, joga fora o graveto, joga fora agora, a perturbação, joga fora agora, todo o peso, diz agora, em nome de Jesus, diz para você mesmo, eu não sou a cabe, eu vou subir até o cume, junto com Elias, eu vou me prostrar, junto com Elias, eu vou ouvir o barulho, de muita chuva, eu vou sentir a chuva, eu vou ficar molhado, pela chuva de unção, pela chuva de graça, pela chuva de milagre, vai descer aqui Senhor, chuva de milagre, sobre a unidade em Cristo, não vai faltar, não vai faltar, não vai acabar a unção, não vai faltar alegria, não vai acabar a paz, não vai faltar providão, sobrenatural, portas de emprego, se abram, em nome de Jesus, restituição, eu chamo a existência, restituição, de tudo que foi perdido, em nome de Jesus, alegria, venha agora, os corações, paz, invade agora, cada coração, em nome de Jesus, unção nova, unção nova, sobre a tua vida, vem agora, em nome de Jesus, a unção do azeite dourado, venha sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, diga agora, nada faltará, não vai acabar, a provisão de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, não acaba na minha vida, não falta, a graça de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, sobre a minha vida, em nome de Jesus, o milagre de Deus, o milagre de Deus, o milagre de Deus, o milagre de Deus, o milagre de Deus,